Bom dia. O que eu tenho pra dizer para o Padre Rui se resume só numa palavra. Gratidão. Todos esses tempos que a gente tem, esse contato, abre o coração ao anjo do Senhor que me diz Quem como Deus, 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 uma pessoa caridosa. Ajudou-se o mar e a terra se mil, quando a franja o Miguel, nas alturas de Deus. O que eu tenho pra dizer neste dia O seu aniversário Ajudou-se o mar e a terra tremeu Um ano o jogo, O deusinfini, as alturas de Deus, quem como 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 Deus. Obrigado.